O que você faz com suas gavetas velhas e antigas? Você tem alguma gaveta aí prestes a ser descartada? Se sim, saiba que nem tudo está perdido. Reutilizar peças antigas, além de sair barato, pode ser muito útil e dar um ar totalmente novo para a sua casa. Já pensou em aproveitar uma gaveta velha para fazer uma prateleira nova? Pois bem, é mais fácil do que você imagina. Além disso, trata-se de uma alternativa sustentável para renovar e embelezar os ambientes da sua casa. Confira essas ideias e me conte qual você mais gostou. Basta um móvel encostado na garagem de casa, uma gaveta solta e pronto! Eis que surge inúmeras possibilidades de peças incríveis com gavetas velhas prestes a ir parar no lixo! Suas gavetas podem virar facilmente nicho de parede. Use e abuse da cor que preferir. E se você tiver uma noção mínima de marcenaria, pode se arriscar e dar um novo visual para a sua casa, enquanto evita o desperdício de objetos ao reaproveitar materiais que iriam parar no lixo. Basta algumas gavetas e pode surgir várias peças super originais. Além da função prática de um móvel com diversas gavetas, como guardar roupas ou demais objetos, um valor estético é agregado para a sua casa ou ambiente de trabalho. Tudo isso sem contar com a questão principal, reaproveitar gavetas velhas, materiais que iam parar no lixo. As gavetas são as partes que costumam resistir por muito mais tempo. Por isso, elas são perfeitas para serem reaproveitadas, ganhando uma nova função e trazendo charme para a sua casa. Muito obrigada por ter assistido a este vídeo até o final. Aproveite e conta aqui para mim de onde você me assiste e qual a ideia você mais gostou. Te espero no próximo vídeo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus